Eu creio que manter a positividade em uma pós-pandemia e tentar absorver a energia positiva e tudo que é de bom auxilia bastante na criação de uma boa autoestima e estratégias para a manutenção de uma boa saúde mental. Vendo hoje o quadro das pessoas que você visita, faz a sua palestra, o que você consegue sentir deles? Eu senti uma energia muito boa, a equipe dos idosos bem atentos às orientações, então dá para perceber que eles têm muita ânsia de informação mesmo e eles estão bem engajados na qualidade de vida. Gostei muito, achei bem legal. Partindo agora para o individualismo, as pessoas hoje em dia precisam ser mais positivas, certo? Porque, igual você falou na palestra, quanto mais você pensa positivo, mais você atrai a positividade. Como sempre pensar positivo? É claro que nem sempre nós estamos bem conosco mesmo, mas como agir dessa forma? Eu acho que para pensar positivo, você tem que manter pensamentos positivos, estipar sensações ruins, não guardar rancor, raiva, mágoa e tentar buscar o conhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é essencial para você ter um pensamento positivo e tentar manter uma saúde mental legal. Me fala sobre a autoestima. Tem muitas pessoas que se olham no espelho e não se veem de forma como gostariam. Hoje existe muito tratamento, existem muitas teorias, muitas formas, terapias holísticas, cognitivas, tradicionais, que auxiliam na manutenção dessa autoestima. E eu acho que quando a pessoa tem um autoconhecimento, ela consegue liberar o que está atrapalhando sua vida, o que está travando, e tentar resolver essa situação buscando algo de melhor. A gente teve essa palestra hoje, direcionou para o grupo da melhor idade, que é referente à promoção da saúde e autoestima. A gente espera que com isso os nossos idosos e também a parte da população que participou, venha desenvolver uma melhor qualidade de vida e melhore a sua expectativa de vida também, desenvolvendo os bons hábitos. A palestrante falou em saúde mental e principalmente em positividade. E nessa melhor idade, tudo isso aí é muito importante, né? É muito importante. Tanto que a gente desenvolve todas as ações com eles, além das atividades físicas, a gente tem atividade de dança, tem os lanches e a gente também preconiza essa parte de interação para a saúde mental e a saúde psicológica deles também. Você que está aqui dentro todos os dias, você vê que eles continuam sempre mais felizes toda vez que vem para cá para o centro? Ah, vem. A realidade deles aqui é diferente. A gente já fica feliz também com isso. As nossas quinta-feiras não são iguais o resto da semana. Quando eles chegam, a alegria, o dia a dia deles é muito bom. Então, essa foi uma palestra do Senar, o Sindicato Rural de Alto Garças, a Eliones, o Seu Milton, que direcionam essas palestras e alguns cursos para a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente só tem a agradecer essas parcerias que a gente tem e a toda a nossa população no dia a dia também.